E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport, Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slauter incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Bora lá, clã Ó, temos novo evento de Halloween aqui no CSGONETE Tem um novo objetivo para obter recompensa Já dei uma olhada aqui por cima pra não falar besteira Basicamente é um evento onde você abre caixas e você resgata por itens da Loja da Bruxa Quais são esses itens? Eu vou pegar esse estilo da roleta e o estilo do perfil que eu gosto de ter E o que eu gostei da Lojinha da Bruxa É o retorno no tempo de caixa de até 10 dólares Basicamente você abre uma caixa de até 10 dólares E se não vier um item legal, você pode abrir de novo Eu vou mostrar pra vocês como funciona Mas tem várias recompensas aqui que dá pra você resgatar O que eu acho que não vale a pena, por exemplo, gastar 100 doces Pra abrir uma caixa de 70 centavos Tem uma caixa grátis aqui de quantos centavos que ela vale? 10 centavos, tá ligado? Eu acho que o esquema é vocês gastarem seus doces aqui no retorno do tempo Basicamente, coleções Cada coleção consiste em 5 itens diferentes que podem ser encontrados abrindo caixas Quanto mais difícil for a coleção, mais valiosa será a recompensa Uma, duas, sete coleções E você vai ganhando a recompensa dos doces Pra trocar na Loja da Bruxa E também um prêmio de cada uma delas E pra você ganhar ou completar essas coleções Você tem que abrir as caixas No caso aqui, pra ganhar 30 doces E essa caixa de 50 centavos de graça Qualquer caixa de 50 centavos de graça Você tem que completar essa coleção 1 Que é a do acessórios Eu não quero 30 doces e eu não quero essa caixa de 50 centavos Esqueleto Você ganha 50 doces Ganha 5 skins pra fazer aprimoramento ou contrato Pelo que eu entendi é isso Você não pode retirar 5 skins Mas você pode fazer um contrato com as 5 que vier Você pega Personagens Mesma coisa Só que aqui você ganha 75 doces Animais Você ganha 50% de desconto em uma caixa de 4 dólares No caso, você vai pegar uma caixa de 4 dólares E pagar 2 dólares pra abrir ela Ainda ganha 100 doces Lanterna de Jacu É de Jack Ah, tá Ganha um item duplicado de uma caixa de até 3 dólares E 125 doces Essa daqui ganha essa caixa de 4 dólares E mais 150 doces Mas essa daqui é a que eu mais gostei, velho É uma caixa de 5 dólares Ganha 200 doces E eu vou resgatar 2 retornos no tempo Essa coleção aqui que eu quero completar E aí pra você completar a coleção Você clica aqui em caixas da coleção Vai mostrar que todas essas caixas aqui Estão disponíveis Pra você farmar os itens No caso Eu acho que eu vou na Shipknife Mini E bora Ó, ganhei a caldeira E a bola mágica Tá vendo, ó Vai na mais barata, Saulão Ah, mas aqui se vier uma faquinha Eu não reclamo não, né Ó, um chapéu e uma caldeira Depois a gente vai lá no evento Pra ver o que a gente já completou lá, né Ó, evento A gente precisa de 30 caldeiras 7 chapéus 6 mantos E 6 bolas mágicas E uma vassoura lendária Ah, porra, a vassoura não veio nem uma vez, mano Aí é foda Nossa, eu vendi Veio a faca e eu vendi sem querer, mané Já tamo no lucro, então Ah, vai vir outra Relaxa É, se eu fizesse muita questão de pegar essa faca, guys Era só abrir um chamado no suporte Que eles devolvem Mas tá tranquilo, tá tranquilo 13 dólares Deu profite aqui Porque essa alpe vale 2,60 E veio várias alpes Vassoura God, ganhamos a vassoura Pô, mas são 3? Tá, tamo quase completando Pô, guys, não é tão difícil quanto parece, não E ainda tem a chance de ganhar a faca, né Tem a caixa mais barata aqui Tem a caixa de 14 centavos A Hyper Mini Tem que ver Ah Fala da faquinha Essa daqui eu vou guardar E vou pegar essa faca pra sortear Na verdade eu vou pegar essa faca pra colocar na lojinha Puta que pariu Agora eu forrei Outra faca pra colocar na lojinha, então Outra faca pra colocar na lojinha Paga, bruxa maldita Paga Aqui, ó, completei o evento já Não, ainda não Falta 4 chapéu E 2 Um manto Vem chapéu Vem chapéu Manto Pô, vamos abrir outra caixa Eu acho que essa caixa aqui não vem chapéu não Vou abrir a Top D Aqui vai vir chapéu Bola mágica Caldeira E o que que eu faço com esses itens que sobra? Tem que dar pra fazer alguma coisa, velho Eu tô cheio de vassoura lendária Dá pra trocar por doce? Chapéu Chapéu E o que a gente tá querendo mesmo é os docinho Vem chapéuzinho, vem E o faquinha Vem faquinha, pô Vem faquinha Vem faquinha Chapéu é o caralho Quanto que você já gastou? Nem sei, velho Mas nós já ganhamos um monte de... A gente ganhou umas 4 facas já Mais os 5, então E o chapéu tá mais difícil do que faca Ó, o Crazy AK ganhou também aqui uma faquinha E certeza que ele tava em busca do chapéu Veio o chapéu já? Ah Outra faca Que coisa linda Esqueça Esqueça tudo Saímos no lucro infinito e já completamos Falta um chapéu ainda, pô Chapéu Pronto Bora Irmão, eu tenho um monte de vassoura Agora eu quero ver Eu vou resgatar aqui Ó, pegar sua recompensa Aí ganhei essa caixa aqui de graça Olha o que a gente ganha na caixa gratuita É, ganhamos uma 12 De 5 dólares Legal Tá vendo? Esses itens aqui não são em vãos Eu vou trocar por 126 docinhos Toma, ele é docinhos Eu quero comprar essa daqui, bruxa Um estilo da roleta, por gentileza Eu quero um estilo do perfil também, por gentileza E eu quero retorno no tempo Ah, só dá pra... Só dá pra comprar um Pô, vou comprar essas porra aqui, ó Vou gastar os meus doces todos Eu gastei todos os meus doces Aquele retorno no tempo em uma caixa de até 10 dólares Vou mostrar aqui pra vocês como funciona certinho Ó, kawaii 9,88 Abri a kawaii Vamos ver se a gente vai gostar do que vai vir Hum, não gostei Retorno no tempo Ó, devolveu meus 10 dólares e eu posso abri-la novamente Aí só não pode vir um pior ainda E veio Não, não veio Veio um item bom Isso é o retorno do tempo Guys, vamos pegar uma faca aqui A gente vai pegar mais de uma faca Ih, aqui, ó Pegar essa faca aqui que a gente vai colocar na lojinha Pegar essa Shadow Dagger Squashed Vai pra lojinha Deixa eu ver Evento Evento não Configuração Perfil de Halloween Roleta de Halloween Gostuei Ó Deixa eu ver a roleta como é que ficou Legal Legal a roletinha Legal O meu não tem esse aí, Saulão É porque você tem que resgatar na lojinha da bruxa Da bruxa do 71 Ela custa apenas um doce Aproveita que tá barato, hein Chegou a faquinha Aí, ó, guys Essa faca vai pra loja Lojinha de graça aqui na Twitch, tá? Não é loja à venda, não Pra quem não sabe, eu faço lives na Twitch Twitch.tv.br E a gente tem a lojinha da live, ó Onde a galera assiste a live Quem assistiu a live até agora A gente começou essa lojinha Não lembro exatamente quanto tempo Mas quem assistiu a live o tempo todo E é sub e tal Já farmou 25 mil pontos Já dá pra pegar gift card Olha, bastante gente já pegou gift card da Steam E do CS Gonete também Ó, mas tem vários itens aqui na lojinha, ó Guys, conseguimos entender certinho O evento da bruxa do 71 Não é um evento tão legal quanto o passe Sim, sim, sim Eu, Saulo, gosto mais do passe O passe de batalha Pelo menos é alguma coisa nova, né? Então se você quiser depositar aqui no CS Gonete Com o Ponsonho, tá? Esse é o novo evento de Halloween no CS Gonete Todos os dias você ganha um doce aqui, tá? Um doce não Eu ganhei um bolinho Tipo, tem como ganhar o pirulito A marmelada O bastão de doce Eu ganhei o bolinho Então todo dia você ganha uma paradinha aqui Não precisa nem gastar nada Quem sabe você só com os itens do dia Consegue completar uma coleção E pegar alguma coisa de graça Eu não sei se é possível Guys, não tá tendo faca Por esse preço Vocês aceitam um adesivo iBuyPower Na lojinha só de sacanagem? Só à toa? É um investimento, né? Esse adesivo iBuyPower Em dois meses pra cá Passou de 80 dólares pra 101 dólares Foi uma valorização de 20 dólares Em três, dois, três meses Eu não duvido nada Que até o final do ano que vem Esse adesivo dobra Abre um sorteio E mostra pro YouTube Como funciona Muita gente pergunta Pô, Salão Como faz pra participar do sorteio? Então eu vou fazer aqui nesse vídeo Eu não vou realizar o sorteio Nesse vídeo Vai ficar pra um próximo vídeo Mas ó Basicamente eu venho aqui Coloco uma palavra-chave Cupom Sonho A partir desse momento Todo mundo que digitar Cupom Sonho no chat Vai participar Inscrição Tier 1 É o Sub Tier 1 Ganha um ticket a mais Sub Tier 2 Ganha dois tickets a mais E Sub Tier 3 Ganha cinco tickets a mais Todo o dinheiro arrecadado Com subs e bits Daqui na live Volta pra vocês Em forma de sorteios No SESGONET Então quem dá um Sub Tier 3 Que custa 40 reais Tá ajudando mais Então merece cinco tickets a mais O Sub Tier 1 Custa 7,90 Então por isso A proporção de tickets Aí é só tá aqui na live na hora Digitar cupom Sonho E eu faço o sorteio Mesmo se você não tiver Sub Tiver uma chance Você pode ganhar E ponto E é aqui na live Que eu realizo também Os sorteios diários Pra quem deposita no SESGONET Como por exemplo Hoje é essa talon De 5.500 reais Quem depositou hoje Dia 23 E durante a live Que vai passar a madrugada Até umas 3 da manhã Pode participar dessa talon Então basta depositar no SESGONET Depositar no SESGONET Usando o cupom Sonho Além de participar do sorteio diário Que cada dia tem um Também pode participar do sorteio mensal E aí o sorteio mensal É uma vez por mês O sorteio mensal desse mês É a Alpe The Prince Mais a Ak Bloodsport Factor New StatTrek Mais 10 facas Slaughter Bom guys Eu vou sortear agora aqui Pra galera da live Eu espero que vocês tenham gostado do evento Vou botar pro bolso Mais alguma skin aqui também Utilizem o cupom Sonho Caso vocês queiram depositar no SESGONET Que você vai ganhar 40% de bônus No depósito Até o dia 31 de outubro A partir do dia 1º de novembro O bônus vai abaixar pra 35% de bônus O gringo avisou Desde o dia 15 Bonito da parte dele Pelo menos ter avisado Ele falou que ia ter uma queda Eu fiquei aliviado De ter sido apenas 5% Fiquei com medo dele Abaixar pra 15, 20% Mas tá safe demais Deixa o like no vídeo Se você gostou E comenta e se inscreve no canal E vem pra live Tweet.tv Barra sal É nóis I've been on go since a kid Now I got house full of kids Where I get one of you sick Keep making that money flip I've been on go since a kid Now I got house full of kids Where I get one of you sick